Nós te celebramos, Deus Pai, Criador do Universo Do caos fizeste o cosmos, partitura dos teus versos Da poeira teceste um homem e a mulher em teu amor imersos No teu verbo tua palavra deste a criação beleza Como o sopro de tua boca, dinamizaste a natureza Fizeste do mundo o teu piano e tocaste a boniteza Em ti, oh, a grandeza é verdade, a verdade é grandeza Onde a igualdade é perfeita e a bondade é firmeza Plenitude, bondade e amor sem igual Princípio de fortaleza És o único Deus Santo Relação de todo amor Bem de todos os bens da vida Nosso Deus Santo e Redentor Fizeste da humanidade A poetisa do teu resplendor A trindade vira suprema total claridade Tua insabedoria é igual na caridade Fundamento de todo o bem e amor Justiça e verdade Ó trindade, Deus eterno Unidade e comunhão Melodia antiga e nova Notas sonoras da união No teu violino artista Tocas as notas da perfeição Ó trindade, por nossa mente Tu és contemplada Santos poetas, cantores Mil canções a ti cantadas Dos profetas a lira na voz Fez se ouvir Eterna vida anunciada Ai amante do teu filho Ele o predileto amado Dinamismo do Espírito Santo O teu amor compartilhado Beleza antiga e sempre nova Mistério a nós revelado O mistério a nós revelado O mistério, o amor trinitário Deus revelação Tu és trindade na história Deus conosco a encarnação Este mundo O mistério, o amor trinitário O amor trinitário O amor trinitário Inefável trinitário Inefável trindade Inefável trindade O amor trinitário O amor trinitário O amor trinitário Amém.